Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A mesa diretora da Assembleia decidiu adiar para o dia 10 de outubro a posse do governador eleito. O assunto rendeu até bate-boca hoje no plenário da casa. Enquanto isso, a Amazonino Mendes está na fase de prestação de contas no TRE. O governador eleito enviou a prestação de contas da campanha no começo do mês ao TRE, que encontrou irregularidades e ela precisou ser devolvida. Como tem muito recurso do fundo partidário, que são recursos públicos do Orçamento da União, nós pedimos uma documentação complementar que estava faltando, umas informações complementares. Eles retificaram a prestação de contas e junto com a retificação encaminharam tanto as respostas como alguns documentos complementares. Nessa terça-feira, as contas foram entregues novamente e o prazo para o TRE julgar termina dia 29. A documentação vai ser analisada pelo tribunal, depois a Secretaria Judiciária vai enviar ao Ministério Público. A diplomação está agendada para o dia 2, dia 2 de outubro. E a legislação determina que a diplomação seja realizada com um prazo de três dias do julgamento da prestação de contas. Mesmo se novas irregularidades forem encontradas, o governador eleito, Amazonino Mendes, não será impedido de assumir o cargo. A diplomação está marcada para o dia 2 de outubro. Já a data da posse, antes prevista para o dia 5, mudou. A posse do governador eleito, Amazonino Mendes, foi adiada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o Abdala Fraschi, para o dia 10 de outubro. Ele ainda defende a votação indireta e quer que a eleição de agosto seja anulada. Com a eleição indireta, os deputados escolheriam o novo governador. O caso depende de julgamento do Supremo Tribunal Federal. O deputado, Abdala Fraschi, chegou a discutir com o deputado e vice-governador eleito, Bosco Saraiva, sobre o assunto no plenário. Amazonino Mendes falou sobre o assunto nas redes sociais. Eu quero manifestar a minha preocupação sobre modo, por esses atos extremamente condenáveis, de o governador interino insistir em continuar governando de forma equivocada, como se fosse um governador de fato, de direito, quando, na verdade, ele cumpre apenas um momento, enquanto a vontade soberana do povo coloca no palácio o seu verdadeiro governador. Caso ele entenda que a data da posse está distante, ele pode entrar com um recurso na justiça eleitoral para antecipá-la. A polícia desarticulou um laboratório de drogas na zona leste da capital. Quem comandava era um foragido do Compage, ligado a uma facção criminosa do Estado. O laboratório de drogas funcionava em uma casa no bairro Coroado. Durante a ação, a polícia apreendeu 10 quilos de maconha do tipo skunk, armas, munições, prensa hidráulica e coletes à prova de balas. Quem comandava o local era Francisco Diego dos Anjos Albuquerque, conhecido como Dieguinho. Ele é foragido do Compage. Essas armas nós sabemos que o Diego é um matador de aluguel, ele mata para a FDN, ele é do grupo do João Branco, e ele tem envolvimento nessas mortes lá da zona sul que estava acontecendo. Essas armas vão ser disponibilizadas à delegacia de homicídios para que seja feita a microcomparação balística com algum dos cadáveres que foram encontrados naquele período. Segundo a polícia, para que o laboratório de drogas não fosse desarticulado, os criminosos mudavam de casa várias vezes. Durante a apreensão, o Dieguinho tinha fugido. Sim, o Diego é foragido, ele esteve preso desde 2012 pelo homicídio, ele tem mandado de prisão em aberto e ele fugiu agora nesse primeiro de janeiro quando deu aquela convulsão no sistema prisional. A polícia continua as investigações para encontrar o foragido. Dois homens foram executados a tiros ontem à noite em áreas diferentes da cidade. O que chamou a atenção da polícia foi que as vítimas foram atingidas com oito tiros cada uma. No primeiro caso, Marcelo Ferreira de Souza foi executado com oito tiros na Alameda Cosme Ferreira, coroado zona leste da capital. A polícia disse que a vítima estava parada bem aqui neste ponto, na garupa de uma motocicleta, quando os criminosos chegaram em um carro e um deles efetuou os disparos. O homem ainda tentou fugir, mas caiu bem em cima desta faixa de pedestres. De fato, chegou um carro e começou a efetuar o disparo, né? Ele recebeu um disparo, caiu da moto, ainda tentou se evadir, mas foi perseguido e terminar a execução. E nós estamos procurando identificar agora quem era o motociclista, né? Porque com certeza ele tem informações vitais aí para a investigação, principalmente de quem que o chamou até aquele local. Segundo a polícia, Marcelo era envolvido com tráfico de drogas na área do coroado. O crime foi em frente ao estádio Carlos Amite. O local tem uma câmera de segurança do CIOPES. Ainda na noite de ontem, um homem não identificado também foi assassinado com oito tiros nesta rua, no Distrito Indústria 1, zona sul da cidade. Funcionários de uma empresa ouviram os tiros e chamaram a PM. A justiça decretou a prisão preventiva dos envolvidos na morte da canoista britânica em Coari. E o homem que teria atirado nela foi assassinado por traficantes, segundo a polícia. Evanilson Gomes da Costa, conhecido como Baia, de 24 anos, foi quem atirou na britânica, segundo a polícia. Ele foi assassinado em Coari, no interior do estado, e morreu na manhã de hoje. Ele mora numa área vermelha e as pessoas estavam incomodadas com as investidas da polícia naquela área, atrás justamente do Baia. E ainda sabedores de que ele poderia estar com ouro, ou dinheiro, ou algum material pertencente à britânica, passaram a se interessar por isso também, além de expulsar o Baia a tomar esse material dele. E quando o encontraram, houve o confronto e ele foi alvejado com dois disparos. Sete pessoas participaram do crime. Todos foram identificados. Agora a polícia diz que só um deles é adolescente, já apreendido. Os outros dois presos são maiores de idade. Com a morte de um dos suspeitos, agora três acusados são procurados. As investigações apontam que os sete bandidos são criminosos que assaltam comunidades e embarcações, chamados aqui na região de Barrigas d'Água. Segundo a polícia, no dia do sumiço da britânica, eles saíram para cometer crimes e a viram acampada às margens do rio Solimões. Eles a tiraram contra a barraca, roubaram a canoísta e a jogaram na água. Todos os envolvidos estão com mandados de prisão preventiva expedidos. E um dos presos está a caminho de Manaus. A família da britânica desistiu de vir ao Brasil acompanhar as buscas pela canoísta. Mas a procura pelo corpo dela continua. Emma Kelch era a diretora de uma escola. Ela pediu demissão para fazer a expedição que começou em Iquitos, no Peru. A esportista queria chegar até Belém do Pará. Ela registrava tudo nas redes sociais. E em uma das postagens, chegou a dizer que seria roubada e assassinada. Está interditado um trecho da Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. O trânsito está bastante complicado naquela área da cidade. O Manaus Trans precisou desviar o fluxo de veículos. Alguns condutores foram pegos de surpresa. De surpresa mesmo. Peguei a Avenida Newton Lins agora e não estou sabendo. Se estiver interditado, a gente vai ter que dar a volta. A Avenida Professor Newton Lins, que liga vários bairros da Zona Centro-Sul e alguns da Zona Norte, foi interditada na noite desta terça-feira para manutenção de uma ponte. A obra deve durar dois meses e, por enquanto, só os moradores da área estão autorizados a passar pelo trecho em manutenção. Durante o primeiro dia de interdição, o Manaus Trans registrou vários pontos de engarrafamento. Por isso, eles criaram rotas alternativas para os motoristas. Nesse momento, agora, eu estou pego de surpresa, né? Não estou sabendo como é que eu posso fazer para eu passar lá para o Parque das Laranjeiras, né? Eu estou perdido aqui por enquanto, né? Quem vem da Avenida Newton Lins e quer ir para o Parque 10, né? Foi instalado um semáforo, tem agente no local, eles pegam a Rua Dallas, vão sair na Rua Tancredo Neves, bem ao lado do Posto BR, que é próximo ao Mercado Veneza. Essa é a alternativa para quem vai para o Parque 10. Semáforos foram instalados nas vias alternativas. Na sexta-feira, a Avenida Japurá, na zona sul de Manaus, também vai ser interditada, no trecho entre a Rua Borba e a Avenida Duque de Caxias. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você.